Nicolau, Nicolau, ó o lagartão aqui, Nicolau, olha aqui, ó, ó, é o rabo fino, ó, tá com medo, é, Nicolau, ó, olha só, Nicolau, é, o rabo fino é bravo, vem, Nicolau, miau, ó lá, tá acordando, ó, hoje é 18 de novembro de 2021, passado um pouquinho do meio-dia, tá, uma garoa fininha, depois para, fininha, depois para, é, eles são valentes aqui longe, né, hein, Nicolau, ó, hoje é quinta-feira, no Canto Mil, em Monte Alegre do Sul, olha lá o lagartão, ó, esse é o rabo fino, vou aproximar mais, ó, ele é muito lindo, não, é, ele não está com vontade muito de ver o Nicolau, não, olha o Nicolau aqui, ó, perto do rabo dele aqui, ó, olha lá, ó lá, Nicolau vai passar por trás, ó, ó, Nicolau, 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 não dá certo isso, Nicolau, Nicolau, miau, Nicolau tem três anos e está secando aí, mas eu estou aqui, né, porque se vier aqui, eu, ó, ó, minhas perninhas estão boas, né, Nicolau, Nicolau, vem aqui, olha lá, Nicolau, miau, agora chega, né, dá tchau, então, tchau, 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 é muito lindo, nossa, é perfeito, o desenho é perfeito, né, nossa mãe, mas é bom que ele fique por aqui, vai aparecendo os bichinhos, ele vai comendo, olha, ele é rabo fino, por isso que eu pus o nome nele de rabo fino, olha, uia, ele circula por aqui, come comida dos gatos, né, né, gente, este não é o Nicolau, esse é o Kiko, porque está de longe, é tudo igual, esse é o Kiko de Assis, São Francisco de Assis, que proteja, é, esse é o Kiko, olha lá, agora ele vai, e, ó, vai se movimentar aqui, chega, um bom dia para todos, São Francisco de Assis, que nos proteja, então, os dois, o Kiko é maior, que o Nicolau, eu estou fazendo confusão com o gato aqui, é, mas esse aqui é o rabo fino, bom dia para todos, e até mais! o Kiko de Assis, o Kiko de Assis, Obrigado.